Pessoa demora pra caraca, mané Demora pra... Pô, agora vai esperar aí agora Trocar com o Janete aqui Ele entrou aí, nós dois contra esse cara aqui Só que mano, aqui é carreira solo, velho Quero perder não Aqui é carreira solo, velho Se tu conseguir me acompanhar Bora, tô blindão já Pô, só falta o cara ter botado Não, tá falta o cara ter colocado aquela parada Só arma boa? É, bazuca esses bagulho, mano Bora, mané Ou sai da frente ou deixa eu passar Pô, no baço Bora, chegou a hora de passar Bora, 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 Thiago, bora Pô, você demora pra caraca Deixa eu pegar a Rinaipa aqui Ah, maluco botou todas as armas Eu odeio quando o cara coloca isso aí Vai ficar pelando na bazuca Puxa a cabo, puxa a cabo e vem comigo Vamos, botou a live Vem, vem, vem Silêncio que eu vou pegar Silêncio que eu vou pegar Ô, mano, vai entrar ou vai ficar brincando de motinha? Ah, mano, sai pra lá, mano Vou jogar com noob não O cara vem de Colar aqui na tropa Pô, bazuca, velho Eu não vou nem pegar a bazuca Vou pegar a bazuca Eu nem sabia de bazuca O negócio é teco O negócio é teco Mal que já tá meio malocado lá Vou quebrar Tá, tá embaixo Tá embaixo Tá no terreno mais abaixo Ah, vou catar, mano Vou catar Esse eu vou catar Você é louco Esse eu vou catar Esse eu vou catar Sai da frente Olha o fim que eu vou pegar Olha o fim que eu vou pegar Tá nessa rua aí, olha Tá aí, ó Corre, mano Corre que sou eu, mano Corre que sou eu, mano Você é louco Corre que sou eu Ah, já começou a correr Já gostei do jogo, já Já gostei do jogo Já tá bonito Ih, caramba Filha da mãe Fazendo uma lame Gostei do jogo Pô, a polícia no GTA 4 É muito difícil, mano Vai zoar, mas O cara tá saindo voado O cara tá saindo voado, mano Ah, foi pegar o nível zero O cara foi malandro, hein Queria pegar o nível zero Mano, sai saindo Sai saindo Se protege Porque aqui é briga de cachorro grande, mano Se protege aí Entra na caverna Aqui é briga de cachorro grande É louco Não é louco Os cara fugiu Os cara fugiu Os cara fugiu Pode fugir, mas não pode se esconder Droga O cara tá fugindo Pensei que ia ter um confronto legal Ih, caramba O carro morreu Olha o animal me atropelando, mano Filha da mãe Caralho Corre, não Porra, o cara foi Ah, mano O maluco foi noob Porra, sacanagem não, mano Ah, mano Você separa de mim O cara pegou uma bazuca, mano Sai daí Sai daí, mano Puxa a capa Vem comigo aqui E bora Calma aí Olha que cara desgraçado, mano Porra, tá de sacanagem o cara Porra, o cara pegou uma bazuca E me atropelou Porra, jogar com o noob É pior coisa Micael, entra aí, Micael Vou jogar contigo Chega aí Ó, o maluco tá subindo Ó, o maluco tá subindo A atividade A atividade Vai brotar aqui Vai brotar aqui, ó Droga Cadê o cara? Tá cheio Calma, meu filho Calma, meu filho Calma, meu filho Ó, o cara ali, ó Tá ali, ó O cara tá que nem Tá que nem vampiro Fugindo da cruz, mano Vai ficar complicado, mano Ele tava com a coroa Na cabeça Porque eu não joguei Agora que eu vou jogar Aquela coroa vai virar minha, mano Vou tomar o reino dele, mano Você é louco, mano Como é que eu tô chegando? O babaca que eu arrumei aqui Como parceiro Mais duplo que existe, mano No GTA Vai morrer Eu vou esperar ele cair Pra ele... Ai Toca aqui, filho Toma Sou eu, pô Você é louco É o boss, mano Tá jogando com o noob, não Ih, o cara atirou em mim Tu viu? O meu parceiro Atirou o basuco em mim Ah, muito no baço, velho Vai bater de frente aqui, ó Ó Porra, o arco que ele tá usando? O cara vai apelar Vai apelar esse maluco Ah, ia lá Corre, mané Corre que sou eu, mano Pega aqui, ó Pega aqui, ó Passando, ó Que delícia, ó Caralho, tu viu? Vem Eu sou o cara, não é? Não Caralho, quase que eu acertei Se eu acertasse nele Seria metade, mané Se eu acertasse nele Seria metade, mané Ah, tá fudido O que é isso? Vem, vem, otário Sou eu, mané Eu sou a lenda, mané Eu sou a lenda Isso é maluco, rapá É o Mack, mano É o boss Vem, Mikael Entra aí com o teu noob aí Chega aí Voltou? Bora, mete a cara Saiu, saiu Vou pegar esse coletinho aqui Caraca, eu sou a lenda Não, fala sério, né Você é louco, velho Eu vou me afastar desse maluco Que tá comigo Porque ele é muito mais noob Que o Mikael, mané Pelo incrível que pareça Mikael é noob? Pô, Mikael é noob Mikael é nobaço Sério? Pô, caraca Deixa ele vir Ele é o mestre dos magos dos noob Vem, filho, vem Vem cá com o papai Mac Vem Não, não é Eu sei que não é Só quero só esse carro Só quero só esse carro Só quero só esse carro Só pra buscar ele Viu o tiro que eu dei no NPC? Na testa? Agora eu vou atrás dele agora Agora eu vou ensinar pra ele Como se caça Aqui é a área de caça, mané E eu sou caçador E os coelhos estão soltos Ah, tem um dos coelhos Só que eu partilho Ah, vai com o coelho também A janete quebrou Sorreu, mané Essa louca Quer atirar em mim? Sou eu Aqui você é caça Eu sou caçador Tá pensando que vai mirar em mim? Aqui você é caça Eu sou caçador Pô, acabei de falar Que aqui você é caça Acabou Vai cair Vai cair Sei lá, não tô nem contando pontos Tô contando morte Ô, vai roubar meu carro, esse palhaço aí Sai fora, mano Sai ver de ponto não, mano Que hora de caça Que hora de caça, mano Tô, mano, tô de palhaçada, não Tô de palhaçada, não Tô de palhaçada, sério Sério, tu quer me ganhar? Sério, que tu quer me ganhar? Hoje, logo hoje Hoje é domingo, hoje é dia de caça, mano Hoje é sábado O cara botou todos os armamentos pistolas Todos os armamentos pistolas Dia de caça, velho Pode correr, pode correr Pode correr Pode correr, mano Pode correr Pode correr Você pode correr, mas não pode subir Pode correr, filho O campo é grande Pode correr, eu vou dar tempo pra você correr Dá tempo pra você correr, filho Ah, vai, é teu amigo que eu não sei Amigo não Amigo caramba Cadê o parceiro que ele me conhece? Eu não gosto Já levantou morrendo perto de mim, mano Sou eu, cê é louco O cara tá me seguindo pra me atrapalhar mesmo É isso que eu tô vendo É proteção Proteção? Quero proteção Não preciso de proteção não, mano Quero que ele me atrapalhe Só lá, otário pegando, tentando roubar o carro Ah, sério, brother Você tá abaixo pra cima, velho Ah, sério É que eu sou o caçador, mano Pode correr Ah, sério Cuidado Deu? Acabou Fica Filha da mãe Cara, que mentira, mano Ah, pô Pelo amor de Deus Nem se tivesse pistola Eu tinha acabado de carro É, porque o cara Tira a pistola Só botou arma pesada Porque ele é nível alto, tá ligado Ele se garante no nível dele Só que aqui, mano Sou sinistro Aí, já nasce com usa, já Nasce com usa, né Ah Ah, bom saber disso Vamos embora Pegou ele porque ele tá com sangue pequeno, tá ligado Pega essa arma aqui logo Eu não gosto de enfrentar Sem munição, não Toma, voa Ah, ele tá fugindo Ele fugiu, deixa ele fugir, mano Deixa eu ver Deixa ele fugir, mano Deixa ele fugir Esse não tem tabulado, lembra não? Ah Às vezes ele dá essa miradinha sozinho Esse bugzinho aí Aí, viu? Ele vinha aqui Viu? É por causa que o sangue dele Tava pequeno mesmo Porque... É, pô Isso aí eu não vi que eu atropelei várias vezes O sangue dele tava na alma já Mano, faço carreira solo aqui Leva a mão não Se não tem a bandeira má Que vai andar a pé Só lamento, mano Corre, seu bucho Correr Ele pegou um carro rápido pra correr Ele pegou um carro rápido pra correr, mano Pô, esse cara tá me atrapalhando E olha lá como é o noob Ele é muito noob, mano Não sabe nem pilotar, mano Pior que o Mikael ainda Incrível que pareça Existe pior que o Mikael Apesar que o Mikael é muito ruim também, né? Eu nem sabia que o Mikael era noob, né? Não, o Mikael... O Mikael tá falando que não sabia que o Mikael era noob Mikael é o rei dos noob, moleque Mãe, então confia Ele é o rei Ele é o mais noob de todos Aqui, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, mano Corre Começa a correr É o teu terror É o teu terror, mano Corre, filho Caralho, já deu um burro O cara só saindo, ó Ué, nível 10, correndo do nível 7 Isso aí Tá bonito, vamos que vamos Você matou 7 vezes Esse cara matou sua guia É, então, mentira Que mentira Eu atirei nele muito mais tempo, tu viu? Tu viu a palhaçada do jogo? Ele tava parado E eu atirando nele Ele só virou e ativou em mim uma vez só O jogo é mentiroso pra caraca, mano Agora o cara vai lá e mata ele, babaca lá O sangue dele tá na alma Só se for muito burro Ah, mano Picape, que bom Bora Sai, tia Sai que eu tenho que matar aquele nobaço lá Só um maluco vai de moto Vambora Os caras tão fugindo Vai bater de frente comigo O cara tá atirando em mim, ó Pra atrapalhar meu carro, ó O cara tá atirando em mim, tu viu? Esse babaca de laranja aí que ele tá no meu time Ele tá no seu time Ele tá no seu time Ele tá no... Ele tá no... Na equipe Vai matar ele sim Vai matar ele sim Vai matar ele sim Até parece Tô pensando que o raio caiu toda hora no mesmo lugar, né Tiaco? Tô pensando que o raio caiu toda hora no mesmo lugar, né Tiaco? Caraca, se você acertar, se tomei, ia me tá, né? É Se acertar, se tomei, ia me tá, mano Ele vê assim, eu esperei o melhor momento pra... Quando eu vi o cano dele, eu soltar o... Caraca, isso aqui é... Tomado, tomei Eu matei também, mano Maluco, eu ainda consegui matar ainda É porque o cara já tava muito rápido, tá ligado? Ele já tava vindo embaladão, mano Mas ele viu comigo, ele pode marcar bobeira não, né Tiaco? É Comigo ele pode marcar bobeira não, mano Tá aqui o cara A tia cara aí, o parecinho Dica, nunca sobe mexer no lugar achando que os caras vão mexer, mano A tia cara não passou por mim, eu nem vi Ó a lixo, corre Eu... 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 Eu ludo Vou de táxi Tem que ir de táxi, mano Tem jeito Pode picar Ó o cara tá dando a volta Demorou Vem no bão Vem no bão Vem no bão Ele só foge, mano Aqui... Ele com ser no nível 10, ele tinha que vir atrás toda hora Sou eu, mano Sou eu Você é louco Agora que eu vou... Agora que eu vou quebrar ele bonito agora De... De lince Caçando com... Site Ela jogou o corpo... O lixo do corpo dele fora, viu É, só pega o seu, mano Agora... Agora que eu tô com a dourada, mané Você é louco Sempre que eu quis pegar uma dourada pra pegar um no baço Vem cá, fi Sal da partida Eu sou o campeão Eu... Eu sou o campeão Eu sou o melhor, mané Mete a cara aqui, Micael Mete a cara aqui, Micael Eu quero vocês E o... E os seus noobs aqui Aí, galera, deixa o like no vídeo aí, beleza? Tamo junto e misturado Falou Eu sou campeão, mané